Hoje nós teremos uma aula de matemática aqui, ó, meio diferenciada, né? Nós vamos utilizar o POPT como recurso pedagógico e a aula é sobre adição. E a nossa convidada de hoje é a Rebeca, que tem 7 anos. E ela vai pedir o joinha agora, né? Deixa o seu like. Mas olha na câmera, senão ninguém vai deixar o like pra nós. Tá, deixa o seu like. Aí, deixa o like aí pra nós, pra nossa aula de adição. Então vamos começar a jogar os dados? Eu vou começar jogando então. 3 mais 3. Vamos lá. Importante sempre fazer o registro pra memorização, né? Pro entendimento e memorização. 6. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou apertar 6 aqui no POPT. 2, 4, 6. Agora você. Pode jogar o seu dado agora. Trava de novo. 2 mais 1. Ou 1 mais 2, como você quiser, né? Porque aí não importa a ordem. 2 mais 1. 3. 3. Muito bem. Agora você aperta então as bolinhas do POPT. 3. Muito bem. Agora minha vez. 3 mais 2. Ou 2 mais 3. Quanto que vai dar? 5. 5. 5. 5. 5. Muito bem. 2, 4, 5. Agora sua vez. Tá. Vamos ver quem vai ganhar nesse jogo. 1. 1. Joga dentro. 6 mais 4. Quanto que vai dar? Faz o registro primeiro. Vai fazer o registro ou não precisa? 6. 6. 6 mais 4. Não. Ó, vou colocar 6 dedos. Tem 6, né? Sim. Tá, agora conta. Então vai. Vou pôr mais 4 nessa outra, ó. 6 e 4 aqui. É 10. É 10. Muito bem. Nem precisava do dedo. É na linha de baixo agora que você registra, né? Eu esqueci de fazer o resultado. Agora marca aí. 6 mais 4. Tá. Agora a minha vez. Só lembrando que nesse jogo vai ganhar, que nós fizemos a adaptação no jogo pra matemática. Quem chega, aperta todas as bolinhas do pop-it e chega aqui primeiro, né? Daí consegue ganhar o jogo. Mas o objetivo aqui é fazer o cálculo mental. Mas caso o aluno não consiga, é importante fazer o registro. Ela está nos conceitos iniciais da adição e pode utilizar os dedos como um auxílio pra fazer essa adição. E o pop-it, por ser um brinquedo, né, do momento, ele acaba despertando o interesse da criança em aprender a matemática. Porque a Rebeca tá brincando desde ontem com o pop-it, né, Rebeca? Sim. E ela gosta muito de matemática? Sim. Aí, que maravilha! A tia fica toda feliz aqui, né? Então agora é minha vez, né? A tia fica toda feliz aqui, né? Nove, então quer dizer que... Vou ganhar. Vai ganhar, não acredito! Nove, aí. Ganhou. Muito bem. E você gostou da aula de adição utilizando o pop-it? Sim. É mais legal assim ou só fazendo a conta no dedo? Como você acha? Com o pop-it. Com o pop-it? Você gostou? E você tá brincando desde ontem já? Sim. Que maravilha! Então, gente, fica então a minha sugestão de uma aula de adição. É claro que não precisa ser só de adição. Você pode utilizar o pop-it ou qualquer outro instrumento, outro brinquedo, outro jogo pra incentivar o aluno a participar, engajar o aluno, né, pra ele participar da sua aula e aí ter interesse pela matemática. E, ó, não esquece, se você gostou, deixa o joinha aí pra Giz. E cadê o joinha? Você não vai pedir o joinha de novo? Tá. Mas tem que olhar lá. Deixa o seu like. Ah, deixa um like aí pra nós. E até a próxima. Dá tchau agora, ó. Tchau! Aí, Berta!